Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Débora Pereira, sou aluna da pós-graduação no PPGBs, Alphopa, Campos, Santarém. Sou orientada pela professora doutora Círia Ribeiro e pelo professor doutor Samuel Gomes. Hoje eu vou apresentar uma parte do nosso trabalho que tem como título uma pergunta, que é como combater os efeitos das alterações climáticas sobre os ninhos de tartaruga da Amazônia. É importante nós falarmos inicialmente dos impactos das alterações climáticas no nosso planeta. É de extrema importância esse assunto, uma vez que isso pode prejudicar de forma direta a biologia dos répteis, incluindo os quelônios, pelo fato de serem ectotérmicos, ou seja, precisarem do ambiente para regular sua temperatura. E problemas causados como, por exemplo, através de poluição do ar e desmatamento, pode acelerar o aumento da temperatura no planeta. Com isso, nosso objetivo foi avaliar a variação da temperatura em linhas de hipodagnomes expansa submetidos a três tratamentos. Um tratamento controle, que os ninhos estavam expostos ao sol, ninhos cobertos com palha e um outro tratamento onde os ninhos foram cobertos com loma. Essa aqui é a podokinomes expansa, também conhecida popularmente como tartaruga da Amazônia. Para alcançar o nosso objetivo, a nossa metodologia foi baseada na construção de coberturas sobre os ninhos em uma praia na ilha do Bananal, estado do Tocantins. Três ninhos foram cobertos com loma, como mostra aqui nessa figura. Outros três ninhos foram cobertos com palha e o controle nós deixamos os ninhos expostos ao sol, como mostra aqui do lado direito. Para nos auxiliar no controle da temperatura durante todo o período de incubação, nós usamos termohidrômetros que foram inseridos um em cada ninho e esses aparelhos mediram a temperatura dos ninhos durante todo o período de incubação. Eles são mostrados na figura onde está circulado. Na parte estatística, nós primeiro avaliamos se houve de fato diferença de diferença de temperatura nos ninhos entre os tratamentos e geramos gráficos de linha com a média da temperatura máxima de cada tratamento. Para isso nós usamos os programas R e R Studio. Como resultados nós tivemos o gráfico de linhas onde mostra a oscilação da temperatura durante todo o período de de incubação nos três tipos de tratamento. Nesse gráfico, a linha vermelha ela representa a temperatura dos ninhos controles, a linha verde ela representa a temperatura dos ninhos submetidos à cobertura de lona e a linha rosa ela representa a temperatura dos ninhos submetidos ao tratamento de cobertura de palha. Então como nós podemos observar a temperatura oscilou durante todo o período e houve três picos de temperatura que ocorreram entre o trigésimo dia e o quadragésimo dia. Isso nos três tratamentos. no tratamento controle a média foi de 30,8 graus. Na palha a média foi de 28,6 graus e na lona uma média de 28,4 graus. Sendo assim, nós observamos que houve um resfriamento de 2,3 graus dos ninhos que estavam submetidos a alguma cobertura em relação aos ninhos de os ninhos controle, que foram os ninhos controle, que foram os ninhos sem nenhuma cobertura. Nós tivemos eventos de chuvas extremas durante o período do experimento e por isso só conseguimos coletar filhotes recém-eclodidos dos ninhos controle, porque os ninhos cobertos eles foram inundados com a cheia dos rios antes que os filhotes nascessem. Essa atividade de cobertura dos ninhos com o intuito de resfriar os ninhos para que haja uma proporção entre machos e fêmeas na população pode funcionar, mas nós destacamos que isso pode ser importante apenas até o período de determinação sexual de cada espécie. Nessa espécie e nessa população em questão, a temperatura pivotal é de 35 graus. Sendo assim, só os ninhos do tratamento controle foram capazes de gerar fêmeas. E em tempos de chuvas extremas, a cobertura durante todo o período pode prejudicar o ninho, resfriando muito e gerando mais machos, mas em casos de secas prolongadas, a cobertura pode auxiliar fazendo com que haja uma proporção sexual. Estudos nessa linha são de extrema importância para que nós possamos entender como de fato a biologia dos quelônios pode se comportar a partir das mudanças climáticas. Nós agradecemos a CAPES, que foi a agência de fomento do meu mestrado, a PPGBIS, que também auxiliou com bolsas de estudo e ao laboratório. É isso. Obrigada.